Bom dia, vamos dar continuidade aqui na revisão de direito penal. Se estiver interessado, nós estamos fazendo a revisão de direito penal, processo penal, legislação especial e demos uma suspensão nas aulas completas de direito constitucional. As informações têm aí na descrição dos vídeos que a gente está subindo. Ontem nós vimos, na aula de ontem, revisão dos princípios constitucionais, resolvemos algumas questões, depois vimos, deixa eu botar aqui por cima, uma revisão sobre infração penal, aplicação da lei penal, exposições preliminares, que é a contagem dos prazos, frações computadas, eficácia da sentença estrangeira, interpretação e integração da lei penal, conflito aparente de normas. Hoje vamos fazer revisão de mais de dois materiais, duas apostilhas. Vamos começar sobre o conceito do crime, fato típico e seus elementos, crime doloso e crime corposo, crime consumado, tentado, impossível. Tem um quadro esquemático aqui e as cáusulas de exclusão do fato típico e as cáusulas de exclusão da ilicitude. Depois vamos para essa aqui, que é dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida, dos crimes das leisões corporais, dos crimes das leisões corporais, da periclitação da saúde e da vida, da rixa, dos crimes contra a honra e dos crimes contra a liberdade individual. Vamos primeiro nessa aqui, botar no formato mais... Mais recebível, ferramenta, comentário. Vamos lá. Coisa rápida, pessoal. Vamos lá. Infração penal é gênero do qual decorre o crime e a contravenção. Isso a gente viu ontem. Nós vimos ontem... Está ligado a luz, está. Vimos ontem. No aspecto legal ou formal, crime é toda infração penal, que a lei combina a pena de reclusão ou detenção. Isso é o que a gente já viu ontem. Se a lei combinar uma conduta a pena de detenção ou reclusão, acumulado alternativamente por pena de multa, estaremos diante de um crime. Aspecto material. Crime é toda ação humana que lesa ou expõe perigo ao bem jurídico. E terceiro, que por sua relevância merece atenção especial. O crime pode ser conceitado ainda sob aspecto analítico. É isso que a gente vai ver aqui. Que o divide em partes. De forma a estruturar seu conceito. A teoria que a gente usa no Brasil é a teoria tripartita. A teoria aceita pela doutrina, mas que majoritária. Entende que o crime é fato típico, inícito, com agente culpável. Ou seja, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Vamos lá. Os elementos do fato típico. Esse aqui que a gente vai estudar aqui, revisar, na realidade. Conduta humana. Resultado naturalístico. Nexo de causalidade e tipicidade. Então, nós temos dentro do fato típico, tem três blocos. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Agora, a gente está vendo o bloquinho do fato típico. Você tem que entender. Conduta humana. Resultado naturalístico. Nexo de causalidade e tipicidade. Conduta humana. Conduta humana é igual a conduta, é igual a vontade, mais ação ou missão. Você tem que ter a vontade. E aí, depois, você tem que juntar a ação ou missão. Então, a teoria que a gente usa no Brasil é a teoria finalística. Teoria finalística. Deixa eu botar essa aqui. Teoria finalística adotada no Brasil. Qual é essa teoria aqui? A teoria do Hans Helsing. Hans Helsing é a conduta humana, ação positiva ou negativa voluntária, a uma determinada finalidade. Logo, retirando-se um dos elementos da conduta, não existirá. O que acarreterá a inexistência do fato típico. É necessário, portanto, a conjugação do aspecto objetivo, ação ou missão do aspecto subjetivo. Exemplo. João olha para Roberto e agride. Por nível de espontânea vontade. Estamos diante de uma conduta. Quis agir e agrediu. Dolosa. Quis o resultado. Agora, se o João dirige um carro, vê o Roberto e, sem querer, o atinge, estamos diante de uma conduta. Quis dirigir e acabou ferindo. Culposa. Não quis o resultado. Então, tem um concluo. Tanto a conduta aqui, ela pode ser ação culposa ou dolosa. Vamos lá. Temos o crime. A conduta é do elemento típico. Conduta é elemento do fato típico, podendo haver conduta dolosa ou culposa. Nós temos na conduta humana, na omissão, o crime omissivo puro. Ou seja, aquele deixar de fazer. E temos o omissivo impuro. Tem aquele fazer, mas que é um diferenciado. Tem o omissivo puro, que é o deixar de fazer. Ele deixar de fazer o mesmo, que é a omissão. E tem aquele que é omissivo impróprio. Na verdade, ele tinha a obrigação de fazer, mas acabou não fazendo. Vamos lá. Nos crimes omissivos puros, de penal, estabelece uma omissão, como sendo a conduta criminalizada. Ou seja, criminalizam de penal não fazer. Ou seja, o omissivo puro está na lência em deixar. Acho que eu fiz besteira, sei que era para ficar assim mesmo. Nos crimes omissivos puros, é aquele não fazer mesmo. Vejamos aqui, deixar. Você vê que a conduta é essa. A omissão de socorro é deixar. Então, você deixa de fazer. Deixar. Como se vê, o tipo penal estabelece que aquele que não fizer, que a norma determinará, responderá por aquele crime. Se é um crime omissivo puro, o agente simplesmente descumpre a norma penal, que impunha o dever de agir. Ou seja, o deixar. E os crimes omissivos impuros ou impróprios. Qual foi o que eu botei aqui? Os crimes omissivos impuros ou impróprios. Também chamados de crimes comissivos por omissão. Não há um tipo penal que estabeleça como crime uma conduta omissiva. Em tais crimes, o agente é responsabilizado por um determinado resultado lesivo. Por ter se omitido quando tinha o dever legal de agir. Em específica situação, pela sua especial posição de garantidor. Por exemplo, aqui. Maria casada com José. Todavia, Maria possui uma filha de 11 anos de idade. Joana, oriundo ao seu casamento anterior. Ao certo dia, Maria descobre que José está tendo relações sexuais com sua filha. Tendo receio de que José se separe dela, Maria não adota nenhuma providência. Ou seja, acompanha a situação sem nada fazer para impedir que sua filha seja estruturada. Estupada. Estupada. Hoje está estuprada. Quase não sai. Então, nesse caso... Eu tenho dificuldade com essa palavra. Essa e pé, ter, pã, e lá, garquinha. Eu tenho que pensar e falar assim. Porque senão não... É estuprada. Eu falava estrupou. Mas é estuprou. Estuprou, né? É porque quando você fala rápido, acaba que a língua tenta botar o R para ver se você completa a frase. Senão ela... Entendeu? Então, nós temos no omissivo. Omissivo puro. Quando a própria lei diz deixar, e o omissivo impuro é que você tinha o dever de fazer aquilo, acabou não fazendo. Deixou acontecer o resultado. E não está escrito na lei que é deixar. Na realidade, você tem a responsabilidade em relação àquilo. Então, é um omissivo impróprio. Passando. Ah, você está dizendo uma coisa, professor. Rapidão. E esse caso do impróprio aí aplica-se a agente público também? Sim. Ok. Por exemplo, um bombeiro civil, aquele que fica no shopping, ele tem a obrigação de socorrer uma pessoa e não faz. Até fora. Se ele estiver uniformizado, até fora, se alguém tiver socorro, ele tem que fazer por ofício. E não faz e está cometendo... Omissão. Omissão imprópria. Imprópria. Porque, na realidade, tinha o dever de agir. Deixar o dever de agir. Entendeu? Deixar o dever de agir. Quando você tem o dever de agir e não age, é omissão imprópria. Quando a lei diz que você tinha que agir, é tipo assim, você se acomete se você deixar de fazer, que é o deixar de socorrer alguém, aí é omissivo próprio. Porque a própria lei diz que você tinha que... Para você cometer o crime, deixar de fazer aquilo. É o pessoal comum no caso de afogamento. Se ele deixar de socorrer a pessoa, ele, na realidade, está cometendo omissívio próprio. Mas é aquilo, né? Como é que você vai provar? Porque ele absorve isso. Olha, ele também não sabia nadar, fiquei com medo. Então, ele vai se safar, porque, na realidade, sim, você tem o dever de... Quer dizer, você tem lá na lei de deixar de socorrer, mas quando você socorrer, você não pode também botar em risco a sua própria vida, né? Se você voltar aqui, você vai ver. Deixar de prestar assistência quando possível. Aqui, ó. Tem a frase aqui. Deixa eu botar essa daqui. Sem risco pessoal. Como é que você vai provar que não tinha risco pessoal? Entendeu? Tem essas questões também, né? Muito fácil não. Esse tipo de omissão é fácil. Essa é imprópria, porque era mãe da criança. Vamos lá. Resultado. Então, já vimos o primeiro quadradinho do fato típico, que é a conduta humana. Então, a conduta humana pode ser dolosa ou culposa, ou culposa pode ser por omissão, missão própria e imprópria. Agora, vamos ver sobre o outro quadradinho do fato típico, que é o resultado naturalístico. Resultado naturalístico é a modificação do mundo real provocada pela conduta do agente. Isso é o quê? É apenas nos crimes chamados materiais que exige um resultado naturalístico. Nos crimes formais e de mera conduta, não há essa exigência. Os crimes formais são aqueles nos quais o resultado naturalístico é previsto pelo tipo penal, mas a sua ocorrência é irrelevante para a consumação. Já os crimes de mera conduta são aqueles em que não há resultado naturalístico, previsto pelo tipo penal. Então, nós temos aqui no resultado naturalístico três situações. O resultado naturalístico ocorre nos crimes materiais, ou seja, matar alguém, vai ter um corpo estendido no chão. Tem os crimes formais na qual, apesar de você ter a descrição do resultado na lei, o resultado em si não tem mais interesse, ele é o exaurimento do crime. A corrupção é o recebimento de vantagem indevida. Só o fato de você aceitar, aceitar, só o fato de você aceitar, você já cometeu o crime, o recebimento do dinheiro, aquela vantagem, o carro, a casa, o que for, o que for de vantagem, é o exaurimento do crime. Os crimes de mera conduta não têm resultado nenhum. Então, são três tipos de resultado naturalístico. O que tem resultado, que é o crime material, o que tem resultado descrito na lei, mas é um crime formal, então o resultado é o exaurimento do crime, e os crimes de mera conduta. Não tem resultado nenhum. O fato de você fazer, já cometeu o crime. Então, crime formal, crime material. Vou botar de outra cor aqui. Crime material. Ou foi? Rapidinho. A mesma pessoa, por exemplo, duas pessoas, uma está fazendo o fato de extorquir. Só o fato dele extorquir, dele exigir ali um valor, ele já cometeu o crime, de forma formal. É formal. Nem vendo aí, não. E o outro, por exemplo, só ele aceitar, é formal também ou seria conduta? O quê? Não, não é melhor continuar a explicação. Não, eu falei dois formais. Diz que informaram. Não sei como que eu aceitou. Cometeu, como é que dá o nome? Um extorsão, um extorsão não. Eu estou te comprando. O concursão é exigir. É concursão, é quando for de funcionário público. Mas quando não é, é mesmo um crime que... Continua, porque eu acabei puxando a conversa, o assunto da palavra. Então, nós temos aqui o crime material, homicídio, crime formal, extorsão, crime de mera conduta, invasão de domicílio. Nexo de causalidade. Vamos só ler aqui. Além do resultado naturalístico, que nem sempre estará presente, há também o resultado jurídico normativo, que é a ofensa ao bem jurídico de todo lado pela norma penal. Esse resultado sempre estará presente. Nexo de causalidade. Então, já vimos do fato típico o resultado. Lembrando que a gente está estudando a estrutura analítica do crime. Está estudando essa estrutura aqui. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. No fato típico, a conduta humana, então pode ser dolosa ou culposa. Vimos agora resultado naturalístico. Pode ser um resultado naturalístico dos crimes materiais. ou seja, ele deixa resultado natural. Tem o crime formal, que ele tem o resultado previsto na lei, mas não é necessário para a consumação do fato típico e o crime de mera conduta, que é a consumação do fato típico, quem está estudando o fato típico. Então, o resultado do fato para o fato típico nesses crimes de mera conduta é só você fazer a conduta. Não há necessidade de ter resultado nenhum em relação à sua conduta. Nexo de causalidade. O nexo de causalidade pode ser entendido como um vínculo que une a conduta do agente ao resultado naturalístico. Ou seja, aquela primeira conduta dolosa ou culposa junto com o resultado que a gente viu aqui, que pode ser o quê? Naturalístico, no crime material, o resultado legal na lei, que é no crime formal, e o sem resultado nenhum, só a conduta descrita. Fez ou não fez? Então, o nexo é o que liga esse resultado que a gente estudou aqui com essa conduta dolosa ou culposa. Material formal ou de mera conduta. Sim. A gente está juntando agora. É o nexo de causalidade. E o que se entende por nexo de causalidade? Você entende o seguinte. O resultado de que depende a existência do crime somente é punível quem lhe deu causa. considera-se causa a ação ou missão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, o que é o nexo de causalidade? É aquela ação ou missão que você consegue ligar a esse resultado que você queria. No crime material, o resultado naturalístico. No crime formal, o resultado previsto na lei. E no crime de mera conduta, aquela conduta que foi feita. Você liga essa ação ou missão àquela conduta que tem, por fim, entender que ocorreu o fato típico. Entendeu? Isso é o nexo de causalidade. Então, vamos lá. Para esta teoria, também chamada de condicion, condicion sine qua non, é considerada a causa o crime e toda a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido. Assim, para se saber se uma conduta é ou não causa do crime, devemos retirá-la do curso dos acontecimentos e ver se ainda assim o crime ocorreria. É o chamado processo hipotético de eliminação de tirrenho. É o processo hipotético de eliminação de tirrenho. Ou seja, a pessoa matou alguém, deu um tiro. Se você não usar esse processo, você pode fazer, tem um outro modelo, tem um outro, quando você estuda o resultado naturalista, tem várias teorias. E uma das teorias é a dos antecedentes, a teoria dos antecedentes. É tipo assim, você vai vendo os antecedentes, só que a teoria dos antecedentes não funciona porque você vai chegar na mãe da pessoa. Tipo, se a mãe da pessoa não tivesse nascido e não teria ocorrido o crime. Se a mãe da mãe da pessoa, é, então faz sentido. Então, a teoria que a gente usa é a teoria que a gente vê aquele fato específico, mais próximo, que faz ou não o resultado ser retirado. Então, aqui, José colocava veneno na bebida de Maria, quem ingere a bebida e começa a sentir mal, vindo a falecer minutos depois, por conta do veneno. Para sabermos se a conduta do José foi causa da morte, devemos nos perguntar. E se José não tivesse colocado veneno? Maria ainda se morreria? A resposta é negativa. Logo, a conduta do José foi causa do resultado. Então, é um nexo causal. Exemplo 2. José coloca a veneno na bebida de Maria. Esta ingere a bebida, mas nada sente, pois se tratava de veneno que demora 24 horas para produzir efeitos. Alguns minutos após ingerir o veneno, Maria sai de casa e acaba sendo alvejada por um raio e vem a falecer. Para sabermos se a conduta do José foi causa da morte, devemos nos perguntar. E se José não tivesse colocado veneno? Maria ainda se morreria? A resposta é positiva. O fato de ter colocado veneno não altera nada no processo causal. Logo, a conduta do José não foi causa do resultado. Entendeu? Então, você tem que verificar o resultado. É a teoria do processo. Cadê? Cadê? É, parece teoria. Cadê? O processo, o vínculo. Cadê? Teoria dos equivalentes causais. Eu me esqueci de gravar aqui. De marcar. Teoria dos equivalentes. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. No CP também adotou a teoria da causa ou decada, mas como exceção. O que é a teoria da causa ou decada? Então, a teoria do... Opa, ficou muito difícil aqui. A gente usa a teoria da equivalência. que a gente usa a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Mas utiliza como exceção a teoria da causalidade adequada, mas como exceção. O que é essa exceção? É o caso do raio. Como é que a gente vai estudar isso? Trata-se de causa sobrevivente, relativamente independente, que por si só produz o resultado. O que é isso aqui? Você analisa a teoria dos antecedentes equivalentes. Primeiro a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Primeiro você analisa o resultado anterior, a conduta anterior, depois analisa o resultado. Se o seu resultado foi causa única, se a sua conduta foi causa única do resultado, ok. Mas se a sua conduta não foi causa única, aí você vai usar como exceção a causalidade adequada. Qual o quanto de causalidade a sua conduta gerou no resultado, entendeu? Então aí vamos estudar aqui. Se for uma concausa, vai estudar as concausas. São circunstâncias que atuam paralelamente à conduta do agente em relação aos resultados. E aí você tem a concausa, ou seja, uma outra causa absolutamente... Vou botar uma outra cor aqui. Tá, essa aqui. Uma causa absolutamente independente. Tem as causas absolutamente botais independente, né? Não, tem que botar absolutamente. Tem as causas absolutamente independente e nós temos as... Vou botar essa aqui. Relativamente independente, entendeu? Então, qual é a regra? Regra, teoria da causalidade adequada. Eu pego, né? Não, pra teoria... Não, tô falando isso porque eu tô lendo aqui, foi mal. Qual é a teoria? Teoria da equivalente dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Qual é a teoria? Teoria da hipotética da eliminação de tirrenho. Vou eliminando as condutas até eu chegar no resultado. O resultado foi em virtude dessa conduta. foi o resultado resultante dessa conduta, ok. Dessa ação-omissão, ok. Então, o crime foi cometido, a ação-omissão foi dessa pessoa, a conduta dela, nexo-causal foi você. Só que tem situações que a gente usa como exceção, é que não foi só a sua ação-omissão, não foi só a sua conduta. Eu junto o nexo-causal com a sua ação-omissão, né? com a sua ação-omissão mais a sua conduta e também chega ao resultado, mas não foi somente ele. Então, por isso que a gente tem que ter também essa teoria. Teoria das causas absolutamente dependentes e relativamente dependentes. Mas com causas absolutamente dependentes são aquelas que não se juntam à conduta da gente para produzir o resultado. E podem ser pré-existentes ou seja, antes da conduta do agente, com comitantes, ou seja, junto com a conduta do agente ou subveniente, surgirem após a conduta do agente. Está de outra cor aqui. Pé-existentes, com comitantes, subvenientes. Então, são as com causas absolutamente independentes. Ele vai dar três exemplos, não vai dar só um aqui. O José colocava veneno na bebida de Maria. Maria ingere a bebida e nada sente, pois o veneno tem efeito retardado, demorando horas para provocar sintomas. Antes de sentir qualquer coisa, Maria acaba falecendo em razão de uma bala perdida enquanto estava no ônibus indo para casa. Nesse caso, a bala perdida foi uma concausa, ou seja, uma causa junta, junta, outro evento diferente da conduta do José, subveniente, ou seja, subveniente que apareceu depois, absolutamente independente, não tem nenhuma relação com a conduta de José. Entendeu? Então, a concausa é absolutamente independente, ela pode ser preexistente, concomitante, sobreveniente. Lembrando de novo, vou voltar aqui, quando cair na prova, qual é que a gente usa? De novo, que a gente está fazendo, para sempre fazer o link, é bom quando tem um quadro esquemático. A gente está estudando o conceito analítico do crime, a teoria tripartida, fato típico, inicitude e culpabilidade. No fato típico, a gente está vendo que existe um destrinchamento disso, se divide nos elementos de conduta humana, resultado naturalístico e nexo de causalidade. Na conduta humana, a gente viu que pode ter conduta humana por ação, missão, na teoria finalística, você quis agir, teve vontade de agir, quis o resultado. Depois de entender a conduta humana, você tem que entender o resultado naturalístico, e os resultados naturalísticos do crime, é o crime, quando ele é material, tem o resultado material, naturalístico, natural, tem o resultado formal, que a lei só prevê, a existência desse resultado não configura o fato típico, configura o fato típico e a sua conduta, o resultado é o exaurimento, e o crime de mera conduta, basta fazer a conduta que você tem o fato típico, junto com, junto com, lembrando, junto com o quê? Junto com a análise da conduta, junto com a análise da conduta, junto com a análise da conduta, o resultado naturalístico. E junto com o resultado da conduta, em que sentido? A pessoa quis? Teve a vontade? Teve. Essa vontade foi com a ação, com a ação ou missão? Essa ação foi dolosa? Ela quis? Ok, então já tem. Mas antes de fazer isso, eu tenho que juntar, para finalizar e dizer, agora tem o fato típico, tem que juntar essa causalidade, esse nexo. A gente usa a teoria dos antecedentes causais, teoria da equivalente dos antecedentes causais, e eu vou, se eu tirar a conduta, que eu já vi, que está ali, em cima, eu já vi, a ação ou missão da pessoa, eu já vi, que essa ação ou missão, pode causar esse resultado. Se eu tirar ela, o resultado continua ocorrendo? Não. Então, ela é a conduta do agente. Então, liguei o nexo de causalidade ao resultado naturalístico. Só que a gente vê que o resultado naturalístico, ou na parte aqui do nexo causal, existem alguns detalhes. Existem causas que acontecem ao mesmo tempo que podem influenciar no resultado, que não foi exclusivamente da sua ação ou missão. Então, a gente vê que existem causas, com causas, absolutamente independentes, e outras relativamente independentes. As absolutamente independentes são pré-existentes, podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. No causa da concausa, absolutamente independente que da causa-resultado, estamos diante de uma quebra do nexo de causalidade. O agente não responderá pelo resultado, pois sua conduta não foi a causa do resultado. Por exemplo, José responderá apenas pelo homicídio tentado. Até que conseguimos resolver somente com a teoria da causalidade decada. Porém, existe concausas que possuem alguma relação com a conduta do agente. Essas são as chamadas concausas relativamente independentes, que também podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Esse aqui é o que dá mais trabalho para você entender. Mas é simples, vamos lá. Então, o que você aprende? Que com causas absolutamente independentes, se ela for pre-existente, concomitante ou superveniente, você só responde pela tentativa. porque a sua ação-omissão, quando você faz o nexo de causalidade, ela não foi a única, ela não foi a causa específica do resultado naturalístico do crime, do fato-típico. Na verdade, ela pode ter, você pode ter feito, mas ela não foi o resultado. O resultado naturalístico não se deu pela sua ação-omissão, mas dá com causa absolutamente independente. Então, nesse caso, você só responde pela tentativa. Se você teve a ação-omissão, com aquele dolo do tentativo. Agora, a problemática que a gente vai estudar é o seguinte, é relativamente independente. E também ela pode ser pre-existente, concomitante e superveniente. Qual é a problemática aqui? Primeiro, começaremos pela pre-existente e concomitante. Após, falarei especialmente sobre a superveniente. Por exemplo, Caio decide matar Maria, desferindo contra ela golpes de facão, causando-lhe morte. Entretanto, Maria era hemofílica, condição conhecida por Caio, tendo a doença contribuído em grande parte para o seu óbito. Nesse caso, embora a doença com causa preexistente tenha contribuído para o óbito, Caio responde pelo homicídio consumado. Por qual motivo? Sua conduta foi a causa da morte. Aplica-se a própria já falecida teoria equivalência dos antecedentes. É equivalência dos antecedentes. se suprimirmos a conduta de Caio, o resultado teria ocorrido? Não. Caio teve a intenção de produzir resultado? Sim. Logo, responde pelo resultado homicídio consumado. Entendeu? Então, quando uma com causa é relativamente independente, ela não é independente. Se ele não tivesse desferido facão, ela morreria só pela hemofilia? Não. Então, tem que juntar a hemofilia com o golpe de facão. Por quê? Porque elas são relativamente independentes. Elas não são absolutamente independentes. No caso, lá em cima, o raio, por si só matou Maria. Aqui, não. A hemofilia por si só mataria Maria? Não. Precisou ter um corte porque, como ela não tem hemofilia, ou seja, não consegue ter coagulação, aquelas coisas todas, ela morreu. Então, nesse caso, naquele lá de cima, ele responde pela tentativa. aqui ele responde pelo crime consumado. Ah, mas se ela não tivesse, aí vem a pergunta contrária que o advogado vai fazer. Se ela não tivesse hemofilia, ela morreria desse golpe de facão? Não. Não, então por que ele não responde pela tentativa? Não, porque ele sabia que ela tinha hemofilia. Entendeu a diferença? Vamos lá, vou explicar de novo para você entender porque isso aqui é meio problemático. Se ela, por exemplo, João aqui, é João que ele falou? Caio, 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 se Caio não tivesse dado um golpe de facão a Maria, ela não teria morrido só pela hemofilia, certo? Por causa do golpe de facão, ela morreu porque ela tinha hemofilia. Mas se Caio tivesse dado nesse mesmo golpe de facão uma pessoa comum, uma pessoa comum morreria? não. Por quê? Porque ela só morreu porque tinha hemofilia. Então essa causa ajudou também a questão da hemofilia. Mas por que Caio responde pelo consumado? Porque ele sabia que ela tinha hemofilia. Entendeu? Ele sabia que qualquer golpe de facão não ia ter coagulação do sangue, ia ter uma hemorragia muito mais problemática do que uma pessoa comum e iria morrer. Então essa é a questão aqui do pré-existente. No concomitante, Pedro resolve matar João e coloca sem seu drink determinada dose de veneno. Ao mesmo tempo, Ricardo faz a mesma coisa. Os dois botam veneno. Pedro e Ricardo querem a mesma morte também, né? Pedro e Ricardo querem a mesma coisa. Mas não se conhecem nem sabem da conduta um do outro. João ingere a bebida e acaba falecendo. A perícia comprova que qualquer das doses de veneno isoladamente não seria capaz de produzir o resultado. Porém, a soma dos esforços de ambas, a soma da quantidade de veneno produzir o resultado. Assim, Pedro responde pelo homicídio consumado. Ricardo também responde, mas estamos analisando a conduta de Pedro. Por qual motivo? Se sua conduta foi a causa da morte, aplique-se à própria e já falada teoria da equivalência dos antecedentes. Se suprimirmos a conduta de Pedro, o resultado teria ocorrido? Não. Pedro teve a intenção de produzir o resultado? Sim. Logo, responde pelo resultado homicídio consumado. Entendeu? Então, vamos lá. Duas pessoas, Pedro e Carlos resolvem matar João. Eu boto 500 gramas de uma... 500 gramas, né? 500 gramas de um veneno. 500 gramas é muita coisa. tipo 10 ml de um veneno e o outro bota 10 ml de um veneno. Eu não sei que está colocando veneno, não sei se você também está colocando veneno. No drink do cara lá para ele morrer, que é o João. João morre. E aí? Eu descubro, olha só, eu descubro que se eu tivesse colocado só o meu veneno, o João não teria morrido. Se tivesse só o veneno do outro, não teria morrido. Só como elas são relativamente independentes, uma depende da outra relativamente, a junção dos 10 ml dele de veneno com os 10 ml do meu de veneno, os 20 ml, os 20 ml, fez com que o João morresse. Então, respondo pelo crime consumado, mesmo não sabendo que eu tinha botado veneno. Por quê? Porque pela teoria da equivalência dos antecedentes, se eu tirar o meu veneno, ele morreria? Não. Então, o meu veneno foi causa também para a morte dele. Se eu tirar o veneno lá do outro, lá do João, ele morreria? Não. Então, o João também responde pelo crime. Entendeu? Porque a junção dos dois fez com que ele morresse. Se eu tirar um dos dois, não morre. Então, o nexo causal é nítido, entendeu? E ambos queriam o resultado, não é? E ambos queriam o resultado. Aqui. nós temos aqui, até aqui é possível resolver todos os casos pela teoria, todos os casos pela teoria da equivalência dos antecedentes. Aqui, mas com causas absolutamente independentes, em todos os casos, a conduta do agente não contribui para o resultado. Certo? Não contribui para o resultado. Logo, pelo juízo hipotético de eliminação, a conduta do agente não foi causa, portanto, não responde pelo resultado. Ele responde o quê? Responde pela tentativa. Não quer dizer gay, não responde, ele responde só pela tentativa. É crime tentado. Mas com causas, aí ele muda aqui, mas com causas relativamente dependentes, pré-existentes e concomitantes, em todos os casos, a conduta do agente contribui, né? Contribui. Tanto na hemofilia quanto no coisa lá, contribui para o resultado. Logo, pelo juízo hipotético de eliminação, a conduta foi causa. Responde pelo resultado. Entendeu? Até aqui está ok. No absolutamente independente, ele responde pelo crime tentado. Por quê? Porque se você tirar a conduta dele, o resultado continua ocorrendo. O raio continua matando, né? Continua ocorrendo a mesma coisa. Relativamente, relativamente independente, se eu tirar o resultado, se eu tirar a minha conduta, o resultado não ocorre sozinho e por si só. Então, nesse caso, eu respondo pelo resultado. Agora, vem o mais complicado de todos, que são relativamente independentes, relativamente dependentes posterior. Porque a gente tem dois casos clássicos da doutrina. Quais são esses? Com causas subvenientes independentes. Podem acontecer de duas coisas. A subveniência produzir por si só o resultado, que são os dois casos. Essa aqui é a parte mais difícil do direito penal. Se você matar uma questão dessa fácil lá, você está diferente dos outros. Você vê que ela é muito teórica. A causa subveniente por si só produz resultado, a causa subveniente se agrega ao desdobramento natural da conduta de agente e ajuda a produzir o resultado. Vamos lá. Exemplo 1. Pedro resolve matar João e dispara 25 tiros contra ele, usando o fuzil do calibre 7.62. Agora vai. João fica estirado no chão, socorrido por uma ambulância e no caminho para o hospital sofre um acidente de carro. A ambulância bate de frente com uma carreta e vem a morrer em razão do acidente, não dos ferimentos causados por Pedro. Nesse caso, Pedro responde apenas por tentativa de homicídio. Por quê? Porque a concausa relativamente é absolutamente independente. Aí tu vai dizer, não, mas peraí, se ele não tivesse dado tiro, ele não teria sido socorrido pela ambulância. Ok. Mas, se ele não tivesse batido, se ele não tivesse batido de frente com a carreta, ele morreria ou não morreria? A gente não sabe. Eu dei os tiros, foi socorrido. podia chegar no hospital e ser salvo. Por que eu vou responder pelo resultado? Não tinha ocorrido dentro do resultado. Entendeu? Então, se você verificar a causa, com certeza, a morte dele foi a carreta e esmagar a ambulância. Ele morreu por causa da carreta. Então, por isso, ele responde só pela tentativa. Porque o resultado não foi assim direto. Agora, por qual motivo? Sua conduta não foi a causa da morte. Mas, se isso para o mesmo a conduta de perigo, o resultado ocorreria? Não. Pedro teve a intenção de produzir o resultado, sim. Então, por qual razão? Então, por qual razão não responde pelo resultado? Aqui, o Código Penal adotou a teoria da causalidade adequada. A causa subveniente, acidente do trânsito, produz por si só o resultado, já que o acidente de ambulância não é o desdobramento natural de um disparo de arma de fogo. Esse resultado não é consequência natural e previsível da conduta da gente. perceba que é com causa subveniente, acidente do carro, apesar de produzir sozinho o resultado, não é absolutamente independente, pois se não fosse a conduta de Pedro, o acidente não teria ocorrido, já que a vítima não estaria na ambulância. Por isso, dizemos que, com causa subveniente relativamente independente, a conduta de Pedro é relevante para o resultado, que, por si só, produzir o resultado, apesar do que o Pedro foi relevante apenas para criar a situação, mas não foi responsável pela efetiva morte. O exemplo dois, então já pegou, o exemplo um, você tem uma situação que a causa relativa é absolutamente independente, a causa relativa posterior, por si só, produzir o resultado, então responde pela tentativa, entendeu? Então você tem uma causa relativamente independente, desculpa, uma causa relativamente independente posterior, só que essa causa posterior relativamente independente, por si só, por si só, produziu o resultado, ele responde pela tentativa. Agora a gente vai ver uma causa que por si só não foi a causa do resultado. No exemplo anterior, João é socorrido e chegando ao hospital é submetido a uma cirurgia. Durante a cirurgia, o ferimento infecciona e João morre por infecção. Nesse caso, nesse caso, a causa subveniente, infecção hospitalar, não produziu por si só o resultado, tendo-se agregado aos ferimentos para causar a morte de João. Nesse caso, Pedro, aqui, nesse caso, Pedro é diferente, nesse caso, Pedro responde pelo homicídio consumado. Mas qual a diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2? A diferença básica reside no fato que, no exemplo 1, vamos dar essa cor, no exemplo 1, qual o caso? A conduta do agente é relevante em apenas um momento, por criar a situação, necessidade de ser transportada na ambulância. no exemplo 2, a conduta do agente é relevante em dois momentos, criar a situação ao fazer que a vítima tenha que ser operada, B, contribui para o próprio resultado, já que a infecção do ferimento não é um novo nexo causal, ou seja, o ferimento que infeccionou foi causado por você. Entendeu? Então, se não tivesse o ferimento, ela não morreria. Por quê? Porque infecção é decorrente do ferimento. Então, esse é clássico da doutrina. Ainda, a teoria da imputação objetiva. Teoria da imputação objetiva, que foi melhor desenvolvida por Roxin, Klaus Roxin, mas que não foi adotada expressamente pelo Código Penal. Para a teoria da imputação objetiva, a imputação só poderia ocorrer quando a gente tivesse dado causa ao fato, causalidade física, mas ao mesmo tempo houvesse uma relação de causalidade normativa, assim, comprevida como a criação de um risco não permitido para o bem jurídico que se pretende tutelar. Ele foi muito simples, mas seria o seguinte, a Klaus Roxin, quando você lê a teoria maior, a teoria maior que tu falasse mais estendida nesse aspecto aqui, é que você só responde, a teoria objetiva, você só responde pelo aumento do risco, não pelo risco adequado. O que é a teoria de imputação objetiva? Só se tiver na norma aquele risco. O fato, por exemplo, essa teoria objetiva seria o seguinte, vem um carro e vai te matar, vai te atropelar. Eu te empurro, te causo uma agressão, uma lesão de natureza grave, quebra tua perna e teu braço. Mas eu reduzi ou aumentei o seu risco? Eu reduzi, porque você iria morrer. Melhor você quebrar um braço ou uma perna do que você morrer. Então, quando ele fala que o nexo tem com a causalidade normativa, a normativa é o homicídio, que a pessoa iria te matar com carne, que iria te atropelar. E a outra é a redução do risco. É porque ele não explicou aqui com maior mensagem de voltura, porque esse aqui é um resumo. Mas é isso aqui que ele queria explicar. Acabou que ele reduziu muito e tirou os exemplos daqui. Então, na teoria de reputação objetiva, que foi melhor desenvolvido por Rutsin, mas que não foi adotada especialmente pelo Brasil, para a teoria de reputação objetiva, reputação só poderia ocorrer quando a gente tivesse dado causa ao fato, causalidade física, mas ao mesmo tempo houvesse uma relação de causalidade normativa, ou seja, uma norma, assim compreendida como a criação de um risco não permitido aqui. Um risco não permitido é esse aqui que eu estou tentando explicar para você. É um risco não permitido para o bem jurídico que você tem de tutelar. Ou seja, você não aumenta o risco da pessoa, você reduz, então você não responde. Tipicidade, que é o último elemento da conduta. A tipicidade pode ser de duas ordens, a tipicidade formal e a tipicidade material. Vamos lá. Tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal nada mais é do que a adequação da conduta da gente é uma previsão típica. Ou seja, a tipicidade formal é estar na lei, você fez o ato. Então, você tem a conduta. E na conduta você tem o fato típico. Entendeu? Lembrando que a gente está estudando o fato típico aqui, o primeiro elemento do crime. Se não tem fato típico, não tem o crime. Então, por isso que a gente precisa estudar os elementos para ver se o fato típico existe. Porque na hora que você analisa esse fato típico por alguma coisa, um desses elementos não se faz presente, nem existe o crime. Nem a tipicidade, todos eles, né? Tem que ter todos eles. Tem que ter o nexo de causalidade, tem que ter ação, omissão, pode ser omissão, própria ou imprópria. Você tem que ter o resultado. Se for um crime material, tem que ter o resultado material. se não tiver o resultado material, você não tem de novo o fato típico. Lembrando que qualquer exclusão de um elemento desse, você não desiste do fato típico. Não existindo o fato típico, não tem um dos blocos, dos três blocos. Então, não tem o crime. Então, não tem denúncia, não tem ação penal. Por quê? Falta de fato típico. A tipicidade. Então, você tem a tipicidade formal, ou seja, qual é a tipicidade formal? É aquilo que está previsto na norma. Vamos lá. A adequação típica pode ser imediata, direta, conduta do agente é exatamente aquela descrita na norma incriminadora. Mediata, que é aquela conduta do agente não corresponde exatamente ao que diz o que diz. É o tipo penal, se é necessário uma norma de extensão. Seria o quê? Aqui, uma norma de extensão. Paulo empresta arma para José, para que José mate Maria. Que efetivamente ocorre. Paulo não praticou a conduta de matar alguém. Logo, a adequação típica depende do artigo 29 do CP, que estabelece que os participes respondem pelo crime. Esse é o artigo 121 mais o 29 do CP. Ou seja, não é diretamente. Você não cometeu diretamente o crime, mas, imediatamente, você cometeu, porque você auxiliou. Você não foi lá e puxou o gatilho, mas você pode ser o mandante. Então, a imediata, a tipicidade imediata, a gente está estudando aqui esse elemento de tipicidade. Tipicidade imediata é você praticou aquela conduta humana. Você praticou aquela conduta humana. Então, a tipicidade imediata. Mas, isso tem a tipicidade imediata. O que é que eu é... Não foi você que praticou a conduta humana, puxou o gatilho, mas, por meio de interpretação da lei, você também responde pelo crime. Porque você foi o mandante, você deu a arma. Vamos lá. A tipicidade material. O que é a tipicidade material? Por sua vez, a ocorrência de uma ofensa, lesão, exposição ao risco de lesão. Significa o bem jurídico. Assim, não haverá tipicidade material quando a conduta, apesar de formalmente típica prevista na lei como crime, não for capaz de afetar significamente o bem jurídico protegido pela norma. Um exemplo disso ocorre nas hipóteses que é a aplicação do princípio da insignificância. Subtração do supermercado de uma lata de leite avaliada em 10 reais. ou a adequação social da conduta. Condutas previstas como crime, mas toleradas pela sociedade. Ou seja, temos dois tipos de tipicidade. A tipicidade formal, que é aquela em que está previsto na norma e você comete. Ela pode ser de forma direta ou indireta, ou mediata. E temos a tipicidade material. Você precisa ter a lesão ao bem jurídico. Materialmente. O crime de furto é a lesão ao patrimônio. Então, você tem que dar uma lesão ao patrimônio da pessoa. Se essa lesão for insignificante, você não tem a lesão à tipicidade material. Então, você não tem um fato típico, porque é insignificante a lesão ao bem jurídico. No crime de furto, qual é o bem jurídico protegido? Patrimônio. Se a lesão a esse patrimônio é insignificante, você não tem um fato típico, porque você tem que ter a lesão material daquilo, porque é um crime material. Patrimônio. Tem que ter o bem bem subtraído. Então, tem também a tipicidade material do ponto de vista de conduta social. Aquelas já são toleradas pela sociedade. Por exemplo, quando existia ainda o crime de bigamia, o crime de traição previsto, mas você traía, quem é que ia te punir? Não tinha mais a tipicidade material, porque a conduta social já estava adequada, tinha uma adequação social à conduta. O que é que ocorria? Bigamia ainda tem. Eu estou falando o crime de traição. Vamos lá. Crime doloso e crime culposo. Crime doloso. Tem o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto pode ser ainda de segundo grau ou de consequências necessárias. Vamos marcar aqui. Revisão rápida. Tem que fazer pelo menos as questões hoje. Vamos lá. Tem o dolo direto e o dolo eventual. O doloso é você que usa o resultado. O dolo direto é o elemento subjetivo clássico do crime. É composto pela consciência, conhecimento das circunstâncias e a vontade de alcançar o resultado. O dolo direto pode ser ainda de segundo grau ou de consequências necessárias. Neste, o agente não deseja a produção de resultado, mas aceita o resultado como consequência necessária dos meios empregados. Imagine o caso que alguém querendo matar certo executivo coloque uma bomba no avião e que se encontra. Neste caso, o agente age com o dolo de primeiro grau em face da vítima, pois que era a sua morte e o dolo de segundo grau em relação aos demais ocupantes do avião. Pois é certo que também morrerão. Certo que também morrerão. Este não seja o objetivo da agente. Ou seja, tem o dolo direto e tem o dolo direto de segundo grau. Ou seja, qual é o dolo direto de segundo grau? O dolo direto é matar aquela pessoa. Só que se eu botar uma bomba no avião e ele vai explodir lá no ar, vai morrer também quem estiver junto com o cara. Então, o dolo direto de primeiro grau em relação à pessoa que eu queria matar e eu tenho o dolo direto de segundo grau em relação às outras pessoas que estão no avião. Porque mesmo eu não querendo diretamente a morte delas, eu sei que indiretamente ou em segundo grau elas vão morrer. Não vai explodir uma bomba de avião, uma bomba no avião, ele sobrevoando, ele já está e aí só vou matar aquela pessoa que está lá que eu queria. E o dolo eventual, que é o dolo, que há a dozinha que se chama de dolo indireto. O dolo indireto se divide em dolo eventual e dolo alternativo. O que é o dolo indireto? O dolo eventual consiste na consciência de que a conduta pode gerar o resultado criminoso, mas a assunção desse risco, mesmo diante da probabilidade de algo dar errado. Trata-se de hipótese na qual a gente não tem vontade de produzir o resultado criminoso, mas analisando as circunstâncias, sabe que este resultado pode ocorrer e não se importa. aqui, imagine que Renato, dono de um sítio, apreciador de prática de tiro esportivo, decide levantar sábado pela manhã e praticar tiro no seu terreno, mesmo sabendo que as balas possuem longo alcance e quer a casa de nas vizinhanças. Renato até então até não quer que ninguém seja ativido, mas sabe que isso pode ocorrer e não se importa, pratica a conduta a si mesmo. Neste caso, Renato, ao atingir alguém que usando lesões ao mesmo à morte, estará praticando homicídio dolo por dolo eventual. Ou seja, o dolo eventual é, você não quer o resultado, mas você tem plena consciência que esse resultado pode ocorrer. É o cara que sai dando tiraísmo aí no mato, sabe? Pode dar ruim. O dolo alternativo, qual é o dolo alternativo? O dolo alternativo, a gente pratica a conduta sem pretender alcançar um resultado específico, estabelecendo para si mesmo qualquer dos resultados possíveis é válido. José atira uma pedra em Maria, querendo matá-la ou lesioná-la. Tanto faz, ou seja, José não possui intenção específica de matar, mas também não possui intenção específica de lesionar. Ou o que José pretende apenas é causar dano em Maria, ou seja, o dolo alternativo. Tem o dolo alternativo também, por exemplo, naquela questão de gangue. Você vê um grupo de pessoas, todos são da outra rua, da outra gangue, todos, todos, sem exceção. E você fala, cara, vou dar um tiro no meio da galera, tipo briga de torcida e em quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou. Você não tem nenhum alvo específico. Eu também não tenho intenção de matar, tenho intenção de causar o dano naquela galera ali, entendeu? E uns vão pegar na perna, vai ser lesão corporal grave, tentativa de homicídio, outros eu vou matar, vai pegar na cabeça, então é também um caso de dolo alternativo, não? Vou dar um tiro em cima da torcida organizada, você sabe que é um dolo alternativo. Vamos lá, o crime cuposo. O crime cuposo, a conduta do agente não é dirigida a um resultado criminoso previsto no tipo, mas é pela violação de um dever de cuidado. E essa violação se dá como? O crime acaba por dar por resultado não querido. A violação do dever do resultado pode dar de três maneiras. O crime cuposo se dá por três maneiras. negligência, imprudência e imperícia. Vamos lá, o agente, na negligência, o agente deixa de tomar as cautelas necessárias para que sua conduta não venha a causar o resultado. Imprudência, o agente aqui pratica atos temerários que não se coadunam com a prudência que se deve ter na vida e sociedade, praticando conduta demasiadamente arriscada e potencial causador de danos materiais e danos aos demais, desculpa. Imperícia, decorre do desconhecimento de uma técnica profissional, ou seja, imperito, falta técnica e perícia para realizar a prática na conduta. O médico que comete falha grotesca para realizar uma cirurgia e o paciente. O CP prevê o crime cuposo do artigo 18, inciso 2, estabelecendo que considera crime cuposo o crime que quando a gente deu causa ou resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Qual é? Vou botar esse aqui. Vamos ver. Os elementos do crime cuposo são uma conduta voluntária, ou seja, ele quis fazer a conduta não resultado, a violação de um dever objetivo de cuidado que se dá o quê? Por negligência, imperícia, imprudência ou imperícia, o resultado naturalístico involuntário, nexo causal, que a gente viu, tipicidade, ou seja, tem que estar previsto lá na norma e previsibilidade objetiva, ou seja, para ter o crime cuposo tem que ter essas características. A culpa, por sua vez, pode ser de diversas modalidades. Você tem a culpa consciente e inconsciente, né? A culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas acredita que este não irá ocorrer. A culpa inconsciente, ou ex ignorância, ignorância, o agente não prevê o resultado que o resultado, não prevê que o resultado possa ocorrer. A culpa consciente se aproxima muito do dolo eventual. A culpa própria ou imprópria, a culpa própria é aquela na qual a gente não quer o resultado criminoso, né? Na culpa imprópria, a gente quer o resultado, mas por erro evitável, mas por erro evitável pelas circunstâncias. José, durante a madrugada, houve um barulho no quarto da filha. Na escuridão, pensando ser o criminoso, José, né? Era José, cadê, cadê? José desfere uma paulada na cabeça do mesmo, dolo de lesão. Todavia, era Ricardo, namorado da filha, que estava fugindo pela janela. Erro evitável, poderia ter sido mais cauteloso e ter checado melhor as circunstâncias. Nesse caso, temos uma discriminante putativa, legítima defesa putativa, de forma que José não responderá de forma dolosa, mas como se tratar de erro evitável, será pedido na forma culposa, culpa imprópria, conforme artigo 20, parágrafo 1º. Como se vê, na culpa imprópria, o agente quer o resultado, mas só quer porque incorre em erro evitável sobre as circunstâncias fáticas. Entendeu? Você ouve um barulho lá, resolve descer, você queria descer, você queria dar um tiro, eventualmente, na pessoa que está lá dentro da sua casa, você pensa que é o Lázaro que está invadindo, na hora que você desfere o tiro, você percebe que é um familiar seu. Na verdade, sim. Porque ela é imprópria, porque na verdade você queria aquilo. Não é que você não queria, você queria, mas não queria para aquela pessoa. Por isso que ela é imprópria, porque a culpa própria você não quer o resultado. na culpa imprópria, você quer o resultado, mas não para aquela situação fática. É um erro aquilo. Então, essa é a diferença. Crime consumado, tentado, impossível. Você tem que entender o íteres crimes, isso aqui para finalizar hoje. Acho que esse é o último assunto. O que é o íteres crime? O íteres crime é aquele percurso que o crime percorre. Aquele percurso. Em todo crime, você tem a primeira fase do crime, que é cogitação. a cogitação está só na sua mente. Nós temos os atos preparatórios ou conatos remotos e os atos executórios. No nosso direito penal, a gente só começa a punir a partir daqui. Atos executórios. Você não punhe. Por que você tem que entender o íteres crimes? Porque é para você entender a partir do momento em que você tem uma conduta típica. a partir do momento que, opa, agora, começa a ter um fato típico, começa a ter que analisar todos aqueles elementos do fato típico. Enquanto não tiver os atos executórios, eu ainda não tenho como analisar o fato típico. Na cogitação e nos atos preparatórios. Atos executórios já tem e na consumação. Tentativo. O que é tentativo? De acordo com o artigo 14, exercício 2, a tentativa quando, uma vez iniciada a execução, não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, a tentativa é o quê? A pessoa quis o resultado, quis o crime doloso, ele foi atrás, só que por circunstâncias alheias. Ou seja, não é porque ele quis parar, é porque a arma parou de funcionar, apareceu a polícia, ele foi embora e não concluiu o resultado que ele queria. Então, é uma tentativa. José quer roubar Maria no seu assalto. Antes que Maria entre em qualquer pertença, a polícia chega e prende José em flagrante. Ou seja, foi uma tentativa. José quer matar Maria e contra ela desfere vários disparos de arma de fogo. Maria, porém, a sua corrida é levada para o hospital e sobrevive. Nesse caso, é tudo tentativa. Cadê? Vamos ver. Aqui, ó. Os tipos de tentativa que a gente tem, rapidamente. Tentativa branca ou incuruenta. Ocorre quando a gente sequer atinge o objeto que pretendia lesar. José atira e Maria com dolo de matar, mas erra o alvo. Tentativa vermelha ou curuenda. Ocorre quando a gente atinge o objeto, mas não obtém o resultado naturalístico esperado. Em razão de circunstâncias alheia a sua vontade. Exemplo, José atira e Maria, mas com dolo de matar e acerta o alvo. Maria, todavia, sofre apenas lesões leves no braço. Tentativa perfeita. Ocorre quando o agente esgota completamente os meios de guia de espunha para lesar o objeto material. Exemplo, José atira e Maria com dolo de matar, descarregando todos os projetos da pistola. Acreditando ter provocado a morte, vai embora satisfeito. Todavia, Maria é socorrida e não morre. tentativa imperfeita. Ocorre quando o agente, antes de esgotar toda a sua potencialidade lesiva, é impedido por circunstâncias alheias, sendo forçado a interromper a execução. Exemplo, José possui um revólver de seis projetos. Espara três, primeiros contra Maria, mas antes de disparar o quarto, surpreendido pela chegada do policial militar, de forma que foge sem completar a execução. E Maria não morre. Vamos lá. Em regra, todos os crimes admitem tentativa, entretanto, não admite tentativa. Importante. aqui, não admite tentativa. Não admite tentativa. O que é que não admite tentativa? Crimes culposos. Neste crime, o resultado naturalístico não é querido pelo agente. Crimes péterdolosos, como neste crime, existe dolo na conduta precedente e a culpa na sequência não se admite tentativa. Crimes unissubsistentes são aqueles que produzem mediante um único ato, ou seja, fez o ato, já acabou, não tem como tentar. Crimes omissivos próprios segue a mesma regra dos crimes unissubsistentes, pois a gente se omite e pratica o crime ou não se omite. Contravenções penais, não tem tentativa. Crimes de atentado ou de empreendimento. O crime, são crimes que se consideram consumados com a obtenção do resultado ou ainda com a tentativa deste. Ou seja, são crimes em que já está prevista a tentativa como a própria consumação. Você lembra que a gente viu de falsificação de papel e moeda? Só o fato de você comprar a máquina já está tentando produzir o crime, mas você vai responder pelo crime consumado. Crimes habituais. Neste crime, também tem. O agente deve praticar diversos atos habitualmente a fim de que o crime se consome. Então, não tem como tentar, porque você já vem cometendo habitualmente. O crime é que a cada ato isolado é um indiferente penal. Assim, o agente praticou poucos atos isolados não cometendo crime ou praticou os atos de forma habitual cometendo crime consumado. Exemplo, crime de curanderismo, no qual o agente pratica os atos isolados não praticando crime ou faz com habitualidade, praticando crime consumado nos termos do 284-1. Ou seja, um crime habitual é aquele, por exemplo, médico falso. Não tem como você tentar ser médico falso. Ou você pratica a medicina falsamente ou você não pratica. Eu entendi uma parte desse outro, só aí. Exemplo, crime de curanderismo, no qual o agente pratica atos isolados, isolados, não praticando crime. Não é crime? Não, no caso do curanderismo especificamente, não. No caso de médico, sim. O que é o curanderismo? O curanderismo é aquela pessoa que se passa com uma pessoa que faz as curas. Entendeu? Se ela faz uma coisa isoladamente, ela não está praticando o curanderismo. Ela resolveu aquele caso isolado. Ela passa a ser considerada o curanderismo quando ela abre a casa dela, bota toda aquela coisa, faz todo aquele drama e passa a atender diariamente. Aí ela já está praticando o curanderismo. Na hora que ela faz uma coisa isolada, pega uma planta, bota sobre o sofrimento, faz uma reza, faz um negócio ali, foi isolado. Não vai prender a pessoa pelo curanderismo. Agora, se ela passa a atender reiteradamente, aí você, nesse caso específico, você configura o crime de curanderismo. Entendeu? Agora, se você fez especificamente, isso lá no interior é comum, né? Senão você tem a prender todo mundo do interior de curanderismo. Sempre tem uma planta, sempre tem uma reza. Lá no interior, até para botar o dedo no lugar, a mulher faz reza. Deixa eu botar aí a tua junta no lugar. Faz uma reza e puxa, passa um óleo, não sei o quê. É curanderismo, mas fez isoladamente. Crime impossível, para finalizarmos. Termos do Código Penal, artigo 17, não se impunha tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou seja, o revolve, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Ou seja, a pessoa já estava morta. Ou seja, ou é o objeto que você vai matar o meio. Ou se quer matar a pessoa com veneno, mas você está dando água. Ou impropriedade do objeto. O objeto é o objeto que você vai punir. A pessoa está morta, você está tentando dar facada nela, então não existe, é impossível. Embora a gente inicie a execução do delito, jamais o crime se consumaria em hipótese alguma. O fato de que o meio utilizado é incompetente e ineficaz gestante que tenta abortar ingerir substâncias capazes de provocar aborto, ou porque o objeto material é impróprio para aquele crime. Tentar matar um cadáver. Na verdade, o crime impossível é uma espécie de tentativa com circunstância de que jamais poderá se tornar consumação, faça a impropriedade do objeto ou do meio utilizado. Vamos lá. O CP adotou a teoria objetiva da punibilidade do crime impossível, desistência voluntária ou repetimento eficaz. Embora a doutrina tenha se dividido quanto à definição natural e jurídica desses institutos, a doutrina majoritária tem de se tratar de causa de exclusão de tipicidade, ou seja, uma exclusão de tipicidade na desistência voluntária ou repetimento eficaz, pois não tendo ocorrido o resultado e também não se tratando de hipótese tentada, não há como se punir do crime, nem a título de consumação, nem a título de tentativa. Na desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, desiste de dar sequência aos atos executores, mesmo podendo fazê-lo, conforme a cápsula fórmula de franking. Vamos lá. Na tentativa, a gente quer, mas não pode prosseguir. Na desistência voluntária, a gente pode, mas não quer prosseguir. Para que fique caracterizada a desistência voluntária, é necessário que o resultado não se consome em razão da desistência do agente. Aqui, exemplo, José desfere uma facada no vizinho Pedro, embora sabendo que a primeira facada não é suficiente, José se lembra de amizade com o pai de Pedro e existe prosseguindo a execução, de forma que Pedro não morre. Neste caso, a desistência voluntária, José responderá por homicídio tentado, mas por lesão corporal. Não, José não responderá por homicídio tentado, mas por lesão corporal. Entendeu? Então, nesse caso, você não responde pelo crime, responde pelo seu ato que você fez, senão você ia responder pela tentativa. No arrependimento eficaz, é diferente, é que o agente já praticou todos os atos executórios, que queria e podia, mas após isto, se arrepende do ato e adota medidas que acabam por impedir a consumação do delito. exemplo, José desfere uma facada no vizinho e Pedro e começa a sangrar muito. Desfere outras três facadas, guarda a faca e vai embora, sabendo que sua conduta é suficiente para provocar a morte. Minutos depois, arrependido, José se torre e o leva para o hospital. Pedro sobrevive. Neste caso, arrependimento eficaz. E aí, nesse caso, ele vai responder por quê? Homicídio tentado. Por quê? Porque é um arrependimento eficaz, mas por lesão corporal. Então, aqui é, nesse caso específico aqui, é o arrependimento eficaz. Deixa eu botar aqui. Nesse aqui, cadê? 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 Desistência voluntária. Cadê? O amigo botou aqui. Cadê? Desistência voluntária. Aqui, vamos botar aqui as lutas. aqui a desistência voluntária. Exemplo de desistência voluntária. Aqui, exemplo de arrependimento eficaz. Ambos institutos estão previstos no artigo 15 do Código Penal. Para que este instituto ocorra, é necessário que a conduta desistência voluntária e arrependimento eficaz impeça a consumação do resultado. Se o resultado ainda se vier a ocorrer, o agente responde pelo crime, cedindo, no entanto, uma detenuante de pena genérica. Previsto no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. O arrependimento posterior, por sua vez, não exclui o crime, pois este já se consumou, mas é obrigatória a diminuição da pena. Ocorre quando nos crimes em que não há violência ou grave ameaça à pessoa, o agente, até o recebimento da denúncia, o queixo, reparo o dano. Provocado ou restituir a coisa, nos termos do artigo 16. O arrependimento posterior é sem grave ameaça ou violência, ou seja, quebrei a vidraça do vizinho, quebrei, bati o carro do colega, sem querer, e resolvo lá e não, vou pagar. Nesse caso, o arrependimento posterior. Exemplo, imagine o crime de dano, 163 do Código Penal, o qual agente quebra a vidraça de uma padaria revoltada com o julgamento do Pão Francês naquela tarde. Nesse momento, se antes do recebimento da ação penal agente ressarcir o prejuízo, ele responderá para o crime, mas a pena aplicada deverá ser diminuída de um a dois terços. O recebimento da ação penal seria o quê? A denúncia. A denúncia, a denúncia. A denúncia do Ministério Público. Quadro esquemático. Tentativa. A gente pratica a conduta deliciosa, mas, por circunstâncias da lei, a sua vontade, o resultado não ocorre. Responde pelo crime com redução da pena de um terço a dois terços. Desistência voluntária. O agente inicia a prática da conduta deliciosa, mas se arrepende e cessa a atividade criminosa, mesmo podendo continuar. O resultado não ocorre. Em todos os casos, o resultado não ocorre. O resultado não ocorre na tentativa da desistência voluntária. O resultado não ocorre. Responde apenas pelos atos já praticados. Nesse caso aqui, ele responde só pelos atos já praticados. Arrependimento eficaz. A gente inicia a prática da conduta deliciosa e completa, que ele completa toda a ação, ou seja, dá as três facadas, dá tudo o que ele queria, mas se arrepende, volta lá e socorre a pessoas. E o resultado não ocorre. O resultado não ocorre. Responde pelos atos praticados. Desconsidera se o dolo inicial agente é punido apenas pelos danos que efetivamente causou. De novo, aqui, não responde pelo crime tentado, responde pelos atos praticados. Arrependimento posterior. A gente completa a execução da atividade criminosa e o resultado efetivamente ocorre. porém, após a ocorrência do resultado, o agente se arrepende, repara o dano e restitui a coisa. Tem a pena reduzida de um dos terços. Então, aqui ele responde pelo crime, responde pelos atos, responde pelos atos, aqui só tem a pena reduzida. Só pode ocorrer, no caso aqui do arrependimento posterior, nos crimes que é sem grave ameaça ou violência e antes do recebimento da queixa. Causa de exclusão do fato típico. A gente tem que finalizar. Coação moral irresistível, a gente já estudou. Erro do tipo inevitável, a execução exclusão do fato típico. Coação moral irresistível, erro do tipo inevitável, sonambulismo e atos reflexos, insignificância e adequação social da conduta. Isso aqui é já... Ilicitude. Ilicitude é a antijuridicidade, é a condição de contrariedade perante direito. O que a gente estuda na ilicitude? Estado de necessidade, você e outra pessoa estão morrendo e alguém tem que se salvar, então você acaba matando outra pessoa. Vamos passar tudo. Legítima defesa, é o clássico, a gente já estudou. Vamos estudar, senão a gente não vai acabar essa revisão hoje. O que mais? Depois a gente volta aqui. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. É o Bruce, é o Lee, né? Lee, sim. O que mais? Consentimento do ofendido, isso aqui. Excesso punível. Excesso punível é quando você vai fazer uma leitima defesa e se excede, você acaba respondendo pelo excesso. Exercícios comentados, vamos acabar aqui, a gente precisa fazer os exercícios. Depois a gente pode fazer uma revisão de novo ali da ilicitude com calma. Vamos lá. SESP 2019, Tribunal de Contas de Rondônia, procurador adaptado. Tentativa inacabada é impunível, pois nela é impossível a consumação delitiva pela ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto material. tem nada a ver, né? Aí seria crime impossível, né? Ele confundiu as teorias aí. A tentativa inacabada é aquela em que você, por algum motivo, não concluiu tudo o que você queria. A tentativa inacabada, eu dei três tiros, apareceu a polícia, eu fui embora. Tentativa acabada, eu dei os seis tiros, te botei a minha munição, fui embora, e a pessoa não morreu, é tentativa acabada. Tentativa inacabada, eu tinha seis tiros, só dei três, não acabei a tentativa. Mas eu não conclui por questões alheias, apareceu alguém e fui embora. Mas o que ele está descrevendo depois, é absoluta eficácia do meio, impropriedade do objeto material e crime impossível. Ele confundiu os conceitos aí, entendeu? Está juntando um conceito com outro conceito, tem nada a ver. E tem errado, pois esta é a definição de tentativa inidônea ou crime possível, na forma do artigo 17 do Código Penal. Tentativa inacabada é o mesmo que tentativa imperfeita ou crime faga, ou seja, a gente pratica todos os atos executórios que entendiam necessários para a consumação, mas mesmo assim não consegue alcançar o resultado, que ainda é possível, por si os dentes da lei e a sua vontade. Responderá pelo crime na forma tentada, conforme o artigo 14, parágrafo do CP. CESP, Tribunal de Contas de Rondônia, procura adaptada. Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, a gente responderá apenas pelos atos deletivos já praticados, mas não pelo deletivo tentado. Certo, né? Na tentativa, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele só responde pelos atos já praticados. Aqui, ó. desistência voluntária, responde só pelos atos já praticados, arrependimento eficaz, só responde pelos atos praticados. Qual a diferença? A desistência voluntária, ele cessa antes de finalizar a última facada, dá uma e não dá mais nenhuma. Arrependimento eficaz, dá todas as facadas, vai embora e depois volta. mas todos os dois casos, ele só responde pelos atos praticados, ele não responde pela tentativa de homicídio, ele responde pela lesão. Ficaria melhor se a última parte dele fosse em cima, ficaria um terço, um terço, os dois, né? Aham. Bom, tá lá. Terceira questão, Tribunal de Contas de Rondônia, procurador. Crime monossubsistente, contravenção penal e crime pé-terdoloso não admite punição por tentativa? Certo, né? Contravenção penal, não, pé-terdoloso, porque ele, na verdade, ele é doloso no antecedente e culposo no subsequente. O monossubsistente é uma ação só, você faz ou não faz, não é isso? Entendeu? Tem aquela regra lá, depois tem que memorizar aquela lista do que pode e o que não pode na tentativa. Quarta questão, vamos lá. SESP, 2019, da Sônia Pública do Distrito Federal. Considerando o Código Penal brasileiro, julguem o ITSG com relação à aplicação da lei penal Teoria do Delito e o Tratamento Conferido ao Erro. A subveniência de causa relativamente independente, você lembra, a gente tem duas situações, causa relativamente independente, se for posterior, não, não, relativamente independente, a gente tem pré-existente, concomitante e posterior. Na posterior, a gente tem dois casos, quais os dois casos da posterior, em que o resultado ocorreu independentemente do, é o caso do caminhão que bateu na ambulância ou o caso da pessoa que morreu de infecção hospitalar. Na relativamente, lembrando aqui, a gente está na relativamente, relativamente. Na relativamente, a gente tem dois casos no posterior, se lembra? É o caso de eu dei o tiro na pessoa, entrou na ambulância e o caminhão bateu. Aí, eu respondo só pela tentativa. Dei o tiro na pessoa, socorrido pela ambulância, chegou no hospital, morreu de hemorragia. Aí, eu respondo pelo crime consumado. Vamos ver o que ele pergunta. Subveniência de causa relativamente independente da conduta da gente excluirá a imputação do resultado no caso que, por si só, ela tiver produzido resultado. Certo, né? Ou seja, o caminhão bateu. Eu vou só responder, excluirá a imputação do resultado. Eu vou responder só pela tentativa. Tentativa, né? Subveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando? Por si só, produzir o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputo-se ao quem praticou. Ou seja, eu respondo pela tentativa, não pelo homicídio. Se ele tivesse morrido lá de hemorragia, aí eu respondo pelo crime consumado, que sou imputado pelo crime. A causa subveniente é relativamente independente e não exclui a imputação do fato ao agente, ainda que tenha produzido o resultado por si só. Ao contrário, né? É o que a gente leu aqui. É outro concurso, mas ele inverteu aqui. Aqui é certo, aqui é errado. que a causa do BVM relativamente independente não exclui a imputação do fato. Exclui, né? Ela exclui a imputação do fato ainda que tenha produzido por si só o resultado? Não. Se ela produzir por si só o resultado, é o caso de cima, né? Entendeu? É o caso de cima aqui. Eu respondo só pela tentativa, não pelo crime. Errado. Então, depois a gente continua a segunda apostila aqui. Sim, questões também. Vou assistir aquelas aulas lá que eu até mostrei no despertador aqui já. Valeu, então. Vai conversando aí no WhatsApp. Valeu, tchau. Valeu, tchau. 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 Tchau.